Vamos preparar uma deliciosa pizza aqui na roça, super fácil de fazer. Para os ingredientes, vamos precisar de uma xícara de leite, um ovo, uma colher de açúcar, a pontinha da colher de sal, vamos dar uma misturadinha no liquidificador, depois acrescentar duas xícaras de farinha de trigo e, por último, uma colher de fermento. Vamos misturar tudo muito bem, a forma já estava untada com manteiga e farinha. Vamos levar para o forno para dar uma pré-assada. O forno já estava aquecido, 180 graus, foram mais ou menos uns 15 minutos. E agora é só rechear do jeito que preferir. Eu coloquei um molho de frango, presunto, queijo mussarela, calabresa, tomate, depois eu coloquei bacon e cebola. E aí é só levar para gratinar, gente, e fica muito bom. É uma pizza bem rápida de fazer e fica uma delícia.